Música Ao completar 8 anos, o programa Luz para Todos já beneficia mais de 14 milhões de pessoas em todo o país. Até 2014, 100% dos lares brasileiros vão ter energia elétrica. O programa Luz para Todos vai agora levar energia elétrica a mais 620 mil famílias. Inflação cai para 0,43% em outubro. E veja também. Reuniões do Conselho da Anatel vão ser transmitidas ao vivo para a população. Essas reuniões serão gravadas e assim que terminar a reunião, nós vamos colocá-la no site da Anatel. Campanha mostra que certidão de nascimento deve ser emitida ainda na maternidade. Sem a certidão de nascimento, o cidadão não existe para o Estado. Veículo aéreo não tripulado vai vigiar as fronteiras do Brasil e ajudar no combate a crimes como contrabando, tráfico de drogas e desmatamento e pesca ilegal. As imagens digitais geradas por câmeras e sensores do veículo aéreo não tripulado são transmitidas em tempo real para esta central de controle. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. A campanha para promover o registro de nascimento e mostrar que todos devem ter o documento emitido ainda na maternidade vai ter o lançamento oficial no início de dezembro. Veja os detalhes da campanha na reportagem de Carla Vatier. Os gêmeos Vitor e Rickson nasceram na semana passada e só agora receberam alta do hospital. Os pais não tiveram dúvida. Foram logo registrar os bebês. Eu estou muito feliz, né? Meus primeiros filhos, já veio dois assim, já saí do hospital já registrado. Eu acho que é importante, né? O registro é muito importante para a criança, né? No cartório montado dentro do hospital, são feitos pelo menos 20 registros todos os dias. Muito mais prático do que ter que enfrentar filho em cartório e tudo. E aqui já sai registrado. Ainda temos a opção da certidão pequena, que já leva na hora também. A certidão de nascimento é o primeiro passo para o exercício da cidadania. Só com ela é possível obter outros documentos básicos, como a identidade e o CPF. Se cadastrar nos programas sociais do governo federal, fazer matrícula na escola. Sem a certidão de nascimento, o cidadão não existe para o Estado. De acordo com dados do último censo do IBGE, 98% das crianças brasileiras até 10 anos de idade possuem registro civil de nascimento. Mas as estatísticas mostram que 600 mil ainda não tem. O subregistro, que é quando a criança não é registrada no mesmo ano de nascimento, ainda é alto, principalmente nas regiões norte e nordeste. Hoje, 8,9% das crianças que nascem não são registradas no primeiro ano de vida. A meta é reduzir esse percentual para 5%. Por isso, o governo vem atuando em várias frentes. Além da lei que garante a gratuidade da certidão de nascimento, em vigor desde 98, existem as unidades interligadas, que são os cartórios dentro das maternidades, os mutirões e as campanhas, como a deste ano, que tem a participação da cantora Ivete Sangalo. Essa campanha vem com o objetivo de conscientizar tanto os gestores, de chamar a atenção da população para a importância da certidão de nascimento, da documentação básica e o desafio nosso maior para o próximo período, que é universalizar o acesso. Mesmo sem ter esse dado de toda a população, a gente sabe, pela realização dos mutirões, que são muitas pessoas ainda sem a certidão de nascimento. Você já ouviu falar em ensino médio articulado? É uma modalidade de estudo que concilia o currículo escolar tradicional com o ensino técnico profissionalizante. A iniciativa vai ao encontro do Plonatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego do Governo Federal. Vitor tem 16 anos e cursa o ensino médio articulado ao profissional. Ele se prepara para ser técnico em manutenção automotiva. É um curso que me interessou muito já desde criancinha, que eu brincava muito de carrinho e tal, e também porque é um curso que aqui no Brasil necessita muito de engenheiro, não só na área automotiva, mas em outras indústrias também. Pela manhã, os alunos têm aula no curso técnico e à tarde do ensino médio. Uma rotina intensa de estudos, mas que eles esperam valer a pena. Basta você querer e ter paciência e cansa, cansa, mas no futuro eu vou ver que isso valeu a pena. A ideia do ensino articulado é facilitar o ingresso dos estudantes ao mercado de trabalho. Ao concluírem os estudos, eles vão ter, além do diploma de conclusão do ensino médio, capacitação profissional. Ele sai daqui empregado ou com um estágio remunerado. A partir dessa remuneração, ele faz uma opção por um curso superior, mesmo que seja uma faculdade particular, e tem renda suficiente para poder manter essa faculdade. Segundo dados do Censo da Educação Básica, 8 milhões e 300 mil alunos estão matriculados no ensino médio e 1 milhão e 140 mil cursam o ensino técnico. A conciliação entre os dois foi discutida durante um seminário em Brasília. Essa é uma das metas do Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, sancionado em outubro. O Pronatec vem ampliar a oferta do curso técnico concomitante. Ele já existe, mas existe em algumas experiências pontuais. Nós pretendemos ampliar essa oferta e mais que isso, fazer essa oferta colocando as diversas instituições da educação profissional em diálogo. As instituições necessariamente terão que conversar sobre a oferta, terão que acompanhar esse estudante no seu percurso formativo. Essa semana em Salvador, aconteceu a 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O repórter Adilson Mastelari está ao vivo e tem as informações. Boa noite, Adilson. Quais são as novidades? Boa noite, Débora. Só para você ter uma ideia da importância dessa conferência, ela teve a participação de mais de 2 mil pessoas. E para falar mais sobre isso, eu converso agora com Maia Takaji, que é a secretária de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Quais foram os principais resultados dessa 4ª Conferência? Bom, o resultado em si, que é a realização da conferência, a participação ativa, dedicada, de 1.600 delegados, eleitos nas etapas preparatórias nos municípios e nos estados, que envolvem 75 mil pessoas, mais 400 convidados, dos quais metade de delegações internacionais que querem conhecer a experiência brasileira, debatendo os avanços e as lacunas e os desafios ainda presentes nas políticas públicas brasileiras, de forma respeitosa, sem conflitos, solidária e de forma colaborativa, foi o principal resultado. Vai haver mais comprometimento também dos estados e dos municípios com relação à garantia do direito à alimentação? É, esse é um dos grandes desafios que a gente aponta com essa conferência, porque essa é a 4ª, né? A Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que envolve, no âmbito federal, 19 ministérios e no âmbito estadual e municipal, diversos programas e estruturas também, ela foi sendo construída nessas conferências. Esse ano foi o ano da adesão dos estados e municípios à política, com a elaboração de seus respectivos planos estaduais e municipais, né? Esse ano o governo federal apresentou já seu primeiro plano, contendo 60 metas de programas, 60 objetivos, né? E outras metas e iniciativas de programas federais, cuja intenção é que isso se encontre no território, se encontre essas ações nos estados, se encontre no município, o município é o local máximo aí, onde a população chega, né? As políticas públicas. Então, a adesão dos estados e municípios foi um dos principais temas, né? Do debate dessa conferência. Também discutiu-se a cooperação para ajudar os países mais pobres, né? É, com a presença de uma forte delegação internacional, mostrando que o tema da fome, da insegurança alimentar, o tema da volatilidade dos preços, o tema da dificuldade do acesso à água, o tema da preservação dos recursos naturais, do acesso à terra que vai gerar, né? Vai contribuir com a segurança alimentar da população no mundo, ele ganhou muito destaque, muito relevo, né? Na atualidade. Então, a vinda dessa delegação internacional mostra o grande interesse que eles têm em conhecer as experiências das políticas brasileiras e fortaleceu a compreensão, né? E a... Compromisso, né? Do Brasil e também da sociedade civil, não só do governo, mas da sociedade civil, em contribuir com troca de experiências, com cooperação técnica junto aos países mais pobres, África, Ásia, em especial, América Latina, principalmente, que são os nossos vizinhos. Secretária, muito obrigado pelas informações e pela participação. Débora. Obrigada, Mastelari. O IBGE divulgou hoje o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial do país. Em outubro, o índice ficou em 0,43%, uma queda de 0,10% em relação a setembro. Com o resultado de outubro, a inflação acumulada neste ano está em 5,43%. Os preços dos alimentos continuaram aumentando, mas em ritmo menos acelerado na passagem de setembro para outubro. Em meio a denúncias de desvio de recursos públicos, o governo promoveu um seminário em Brasília para discutir as relações entre governo e organizações não governamentais. A ideia é criar um marco regulatório para garantir maior credibilidade e um ambiente mais seguro para as organizações. A proposta deve ser concluída em 90 dias. A ideia do encontro é propor um novo conjunto de normas que crie um ambiente mais seguro para as organizações e que estabeleça uma relação de confiança entre governo e sociedade civil. Para as ONGs, o marco regulatório a ser elaborado, além de possibilitar o engajamento do cidadão, vai acabar com a insegurança jurídica que rege hoje essas organizações. A gente tem aí centenas de milhares de organizações que são reconhecidas internacionalmente, inclusive, ou são reconhecidas nos seus locais. E é isso que a gente não pode deixar, né? Que alguns problemas que acontecem na gestão com um número reduzido de entidades acabe, vamos dizer, criando essa impressão para a sociedade de que todos são bandidos, né? As recentes denúncias envolvendo ONGs no desvio do dinheiro público aceleraram a discussão sobre a necessidade do marco regulatório. Para o governo, a ideia não é criminalizar e generalizar a atuação das organizações não governamentais, e sim permitir maior transparência na prestação de contas. De maneira alguma, o governo quer se inscrever nessa política de criminalização das entidades sérias. O governo quer combater aquelas formas de apropriação das entidades sérias por pessoas inidôneas que tentaram e que usaram o recurso público indevidamente. Nós estamos com uma postura positiva de valorizar e eu tenho certeza que ao longo do governo da presidenta Dilma, nós teremos mais do que nunca no passado uma relação clara, uma relação democrática, onde o recurso público é fiscalizado, é respeitado, mas ao mesmo tempo haja um grande estímulo à generosidade e à ação dessas organizações. Porque eu repito, sem elas nós não cumpriremos a nossa meta de construir, de construir, de fato, uma nação digna, uma nação democrática. A partir do dia 24 deste mês, qualquer cidadão vai poder acompanhar em tempo real as reuniões do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações. Com isso, a Anatel quer dar mais transparência nas decisões tomadas pela agência. O objetivo das transmissões ao vivo das reuniões do Conselho Diretor da Anatel é dar transparência das decisões tomadas pela agência. Essas reuniões são realizadas na sede da Anatel, em Brasília, numa sala especial com toda a infraestrutura para transmissão em tempo real a todos os escritórios regionais da agência em cada estado, incluindo o Distrito Federal. Também, para que a gente possa divulgar a reunião, todos os processos que chegam no Conselho Diretor, encaminhados pelas áreas técnicas, devidamente instruídos, ele passa por um processo de sorteio, para que faça o sorteio de qual relator vai assumir aquela matéria. Esse sorteio também será público, vai ser definido uma data específica, um horário, toda semana, para que, primeiramente, a gente anuncie a relação dos processos que vão ser sorteados, para que aqueles interessados possam acompanhar, no dia e a hora que será feito, então, o sorteio, para saber que relator vai assumir que matéria. Logicamente, isso é importante, porque muitos dos interessados vão ficar sabendo antecipadamente a que relator caiu. A princípio, nós vamos ter em tempo real apenas na sede da Anatel e nos escritórios, em tempo real, nos telões específicos, mas as reuniões serão gravadas, e, assim que terminar a reunião, nós vamos colocá-la no site da Anatel, no portal mesmo, para que quem quiser, pode baixar e acompanhar a reunião toda. Cinco universidades brasileiras assinaram, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, o termo de cooperação para instalar observatórios do direito à memória e à verdade. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Bom, essa iniciativa é inédita e vai facilitar, por exemplo, o acesso das universidades a documentos sobre o período da ditadura. Quem nos dá mais detalhes é Nadine Borges, Secretária Nacional de Promoção dos Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos. Boa noite, Secretária. Boa noite. Como vão funcionar esses observatórios? Boa noite. A ideia inicial é que, nesse momento que a presidenta Dilma já deve sancionar na próxima semana a Comissão da Verdade e atendendo ao que está previsto no Programa Nacional de Direitos Humanos, a ministra Maria do Rosário, na Secretaria de Direitos Humanos, nós entendemos que era o momento de fomentar, de ajudar os pesquisadores, as universidades brasileiras para se integrarem e ter uma linha de pesquisa específica para trabalhar a memória e verdade. e pesquisar justamente esse período. Agora, essas foram as cinco primeiras universidades. A ideia é ampliar também para outras universidades do Brasil, tanto federais quanto estaduais? Exatamente. Hoje, então, nós firmamos esse termo de cooperação, já com a Universidade do Ceará, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Pará, e queremos ampliar o número para envolver, e aí vários cursos, alunos de História, Direito, Filosofia, Ciências Sociais. A ideia é que as universidades tenham esses observatórios e os alunos possam se dedicar exclusivamente com pesquisas de memória e verdade para investigar esse período da repressão e a história do Brasil, na verdade, né? Esse período recente de repressão, enfim, que o país vivenciou. E como os estudantes e professores universitários vão poder executar essas pesquisas? Vem o novo convênio? Não, a ideia é que as estruturas das universidades, claro, nós vamos utilizar isso, e a linha de pesquisa específica, o financiamento se dará também com a parceria que a Secretaria de Direitos Humanos está firmando com a CAPES, com o Ministério da Educação, para fomentar, então teremos assim, muitos estudantes terão bolsas de mestrado, doutorado, alunos de início de graduação, para poder se dedicar com exclusividade para essa pesquisa. Agora, na próxima quinta-feira, está prevista, então, a sanção da Comissão da Verdade, um assunto amplamente discutido no Congresso Nacional. É um momento, então, importante, essas duas ações? Muito importante, e é na próxima sexta, dia 18, a Presidenta Dilma deve sancionar o projeto, criando a Comissão da Verdade, e talvez tão importante quanto a Comissão da Verdade, a sanção que a Presidenta fará da Lei de Acesso à Informação, que acaba com o sigilo de qualquer documento, principalmente sobre violações de direitos humanos, e permite, não só do passado, mas que a partir de agora, qualquer cidadão tem acesso a qualquer informação pública. Ok, muito obrigada pela participação ao vivo. Voltamos ao estúdio. Obrigada. Há exatos oito anos, em 11 de novembro de 2003, foi sancionado o decreto que instituiu o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica. Conhecido por milhares de brasileiros, o Luz para Todos já levou eletricidade para quase 3 milhões de famílias rurais, beneficiando mais de 14 milhões de pessoas. O repórter Ricardo Carandina foi até o município de Padre Bernardo, em Goiás, conhecer uma das primeiras comunidades atendidas pelo Luz para Todos. As linhas de transmissão já passavam por dentro das terras do assentamento Colônia 2, em Goiás, mas a energia elétrica não chegava às casas. Não tinha como funcionar a geladeira, para manter os alimentos, não tinha que comprar carne, tinha que ser sempre mais fresca, e cozinhar feijão todo dia, para lavar a roupa das crianças também uma dificuldade, porque não podia usar o tanquinho elétrico. E para entretenimento mesmo das crianças, não tinha televisão, a gente teve que dar um jeito de conseguir uma televisão, uma bateria, mas só quando o caminhão estava em casa, porque ligava na bateria do caminhão, então era toda uma dificuldade, a gente não tinha conforto. A falta de eletricidade também prejudicava o trabalho nas plantações. As bombas de irrigação, por exemplo, eram movidas a diesel, e o gasto com o combustível chegava a 6 mil reais por mês. Chegava a se gastar 4 vezes o que se faturava no mês por causa do diesel, ainda tinha o custo de motor que estraga, que funde. O Luz para Todos chegou às 23 chácaras do Colônia 2, 6 anos atrás. De lá para cá, muita coisa mudou dentro das casas do assentamento que fica a 80 quilômetros de Brasília. A gente pôde ter os eletrodomésticos, que facilitam muito a vida da gente, usar o microondas para esquentar um leite, a máquina para lavar a roupa, o computador para registrar as entradas e saídas, as despesas da chácara. A energia elétrica também trouxe facilidades para o cultivo de repolho, goiaba, chuchu e outros legumes e frutas. O assentamento tem irrigação movida, a eletricidade e até uma máquina para beneficiar a cenoura, uma exigência dos compradores. A energia conseguiu baixar a despesa, aumentando o lucro, ainda tivemos também chance de ampliar o negócio, que nem montou lavador de cenoura com escova, além da regação que pôde ser ampliada com as sobras do dinheiro do diesel. O Luz para Todos, lançado há 8 anos, atendeu até agora mais de 2 milhões e 800 mil famílias. O governo calcula que as obras do programa geraram mais de 400 mil empregos diretos e indiretos, utilizaram 1 milhão de transformadores, 7 milhões de postes e 1 milhão e 300 mil quilômetros de cabos, o suficiente para dar 34 voltas ao redor do planeta. Muitos brasileiros que estavam nas grandes cidades estão retornando às suas terras de origem graças à existência ali do Luz para Todos. Quantos já retornaram? 700 mil brasileiros voltaram das grandes cidades para o interior dos seus municípios. Até o momento já foram vendidos por conta do Luz para Todos, cerca de 2 milhões e 250 mil televisores e 2 milhões e 100 mil geladeiras. Com isto, nós vamos formando riqueza no Brasil, as indústrias vão se movimentando, gerando empregos para o povo brasileiro. O programa Luz para Todos vai agora levar energia elétrica a mais 620 mil famílias. Vão ser atendidos outros assentamentos da reforma agrária, como o Colônia 2, aqui de Padre Bernardo, populações atingidas por empreendimentos do setor elétrico, comunidades remanescentes de quilombos, indígenas e pessoas que vivem em áreas de extrema pobreza. Até 2014, o governo espera levar eletricidade a todos os lares brasileiros. O desafio do governo nessa nova etapa é levar o Luz para Todos a comunidades onde não existem estradas para o transporte dos postes e outros materiais, mas o ministro de Minas e Energia garante que os obstáculos não vão impedir o acesso de todos os brasileiros à energia elétrica. Somente os postes de concreto pesam cerca de 1.300 quilos cada um. Circular com estes postes e com todos os outros materiais, por regiões onde estradas não existem, tem que ser aberta as picadas, para os caminhões a duras penas passar por ali e vamos instalando os postes até chegar nos povoados, muitas vezes pequenos, distantes da sede dos municípios. Povoados de 50 pessoas, de 80 famílias e assim por diante. Mas nós vamos cumprir. O veículo aéreo não tripulado vai vigiar mais de 16 mil quilômetros de fronteira terrestre do Brasil e ajudar no combate a crimes como contrabando, tráfico de drogas, desmatamento e pesca ilegal. A Polícia Federal fez nesta semana a apresentação da aeronave em São Miguel do Iguaçu, município vizinho a Foz do Iguaçu, no Paraná. Nada passa despercebido para esta aeronave. Seja de dia ou de noite, o veículo aéreo não tripulado não perde o foco de objetos, como carros, barcos e imóveis, em uma área de mil quilômetros quadrados. Os chamados vantes apresentados ao público nesta semana no Paraná atingem a velocidade de 250 quilômetros por hora e podem voar até 37 horas seguidas. O abastecimento é feito em 15 minutos. Com 16 metros de asa a asa e 9 metros de comprimento, o equipamento de tecnologia israelense tem vida útil de 20 anos e é considerado econômico. De acordo com o Departamento de Inteligência da Polícia Federal, o custo de voo é de 400 dólares por hora, 20 vezes mais barato se comparado com o valor gasto no voo de um jato. As imagens digitais geradas por câmeras e sensores do veículo aéreo não tripulado são transmitidas em tempo real para esta central de controle, onde agentes da Polícia Federal vão fazer a análise das cenas recebidas. Quatro centrais recebem as informações em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, Brasília, Distrito Federal, Vilhena, em Rondônia e Tefé, no Amazonas. Assim, os vantes vão vigiar os 16 mil quilômetros de fronteiras do Brasil e ajudar no combate a crimes como contrabando, tráfico de drogas, desmatamento e pesca ilegal. Isso faz parte de uma estratégia do governo federal de aperfeiçoamento dos nossos instrumentos de combate ao crime e da segurança e da política ambiental brasileira. Hoje, trabalhamos com instituições co-irmãs e com a convergência de objetivos e estratégias, o que leva a esses bons resultados no termo do combate ao crime ambiental no Brasil e o combate ao crime como um todo. O Ministério da Justiça planeja trabalhar com outras quatro aeronaves iguais a essa até o fim deste ano. Até 2014, o governo federal quer comprar outros 14 vantes. O custo para capacitar agentes da Polícia Federal que vão operar o sistema, adquirir tecnologia de ponta, construir as bases aéreas e equipar centrais de controle será de 600 milhões de reais no período. É um sistema bastante amplo. Esse projeto é grande. O seu desenrolar ainda deve ser durante... deve se dar durante alguns anos. Essa é a etapa inicial da execução do projeto. Dois veículos aéreos já operam entre Brasil, Paraguai e Argentina e novos acordos internacionais podem ser firmados. Nós estaremos atuando junto com os países vizinhos dentro de acordos que estamos negociando justamente para que essas operações policiais possam ser desempenhadas e realizadas com muita eficiência. Os vantes com a mesma tecnologia serão usados para monitorar as Olimpíadas de Londres de 2012. Durante a realização dos jogos, os agentes da Polícia Federal estarão na Inglaterra para trocar experiências que serão empregadas na Copa do Mundo de 2014 no Brasil e nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Nós ficamos por aqui. Outras informações do NBR Notícias esse sábado às sete e meia da noite. Boa noite pra você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite pra você e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto